O primeiro Final Fantasy de Hinoorobu Sakagoshi foi nomeado assim, pois como uma referência é sua última tentativa de criar um jogo de sucesso antes de seguir em frente com outra carreira. Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo no Vanishing Doom e espero que com vocês também. Aqui quem fala é Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. Terra, fogo, água, vento, a luz que brilhava dentro dos quatro cristais, torne-se o guerreiro da luz, restaure o poder dos cristais e salve o mundo. Quatro jovens ficam órfãos na guerra entre o Império Palameciano e o Império Rebelde. Belas e trágicas reviravoltas do destino aguardam a festa, enquanto eles fazem novas amizades. Com o poder da luz quase extinto pelo poder das trevas, apenas quatro aventureiros escolhidos pelos cristais celestiais podem salvar o mundo. O reino de Barão começa a atacar os países vizinhos. Cecil, o cavaleiro das trevas, une forças com Cain, Rosa, Hídia e mais companheiros para lutar contra o terrível reino. Quando os cristais que equilibram o mundo são ameaçados, o rei corre para protegê-los, com a ajuda de seu jovem Chocobo, que se sente atraído por amigos, que mudarão seu destino. Após a grande guerra dos magos, a magia desapareceu do mundo. Mil anos depois, uma mulher com poderes misteriosos é encontrada. E vota lá na aba Comunidade, já jogou algum desses Final Fantasy? E se gosta de RPGs, vou deixar uma recomendação lá no card final. Pode assistir que você vai gostar. E se chegou até aqui, queime o joinha como Ifrit. Se não for inscrito, se inscreva como o Bahamut já se inscreveu, destrua o sininho como Shiva para não perder nenhum bom rush e nenhum vídeo do canal. E tchau, tchau!